Oh, vou pular, oh, 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 ai, 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 o meu pé tá doendo, eu vou ficar triste com meus amigos. Me vai girar as caras, então não brinca comigo Aí, eu vou ficar triste com os amigos 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 Ai, 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 ai Tem certo atirar Eu vou dançar Isso eu vou Então eu vou buscar uma folha, pra pegar uma folha, pra pegar uma folha, pra pegar uma folha. Oh, não cabe, vem cá, sabinha, vem cá, sabinha, você não vai cair, para, tchau, tchau, tchau. PINGAL, sou uma princesa linda, que eu não canto pegar. É isso, não? Oh, oh. E sou da pingal, pingal, sou pingal. Você guardou bastante ou não? Ui, ai, sou uma luz, uma luz. Um de dois e um de quatro, um de quatro está em dois, dois, dois cobreconchos.